Quanto custa ter um ringneck patch? Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo, roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gil Pisque, falo aqui do Sítio Reserva, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ringneck está popularizando bastante muitos patch influencers que são ringneck. Isso faz com que as pessoas sintam desejo de ter o ringneck como patch, como ave de estimação. Quando fala, só abrir um parênteses aqui, quando fala ringneck patch, quando fala ave patch, é aquela ave mansinha de dedo. E quando fala ave, fugiu até a palavra, quando fala ave que não é patch ou a ave arisca, é a ave que não é mansinha de dedo. A ave arisca é aquela ave de viveiro, a ave que vai ficar praticamente só para reprodução e tal, e para enfeitar. E a ave patch é aquela ave mansinha de dedo, certo? Bom, com isso, muitas pessoas querendo ter e tal, e as pessoas estão pesquisando, procurando saber quanto que é para ter um ringneck patch. Um ringneck mansinho. As pessoas muitas vezes até fazem um comparativo com o cachorro. Quanto que custa para ter um cachorro, quanto que custa para ter uma ave. E essa conta aí, eu vou te falar que dificilmente ela vai fechar, tá? Não tem comparação. Uma ave, ela come 10% sobre o seu peso. Ou seja, em média, um ringneck vai comer 15 gramas de ração por dia, no máximo. Sem contar que você pode dar frutas, legumes e verduras. Isso vai fazer com que você dê menos um pouco de ração. Uma boa ração hoje custa uns 30 reais o quilo que você compra no patch. Quando você não compra em atacado, essa ave vai comer 15 gramas, vão ser meio quilo por mês. Ou seja, comparado ao cachorro, se você der só essa ração, já estava no lucro. Agora você pode usar frutas, legumes, verduras, vegetais em geral, para fazer com que essa ave tenha um enriquecimento ambiental. Eu estou aqui do lado, por exemplo, de um pé de cajá. Um pé de cajá aqui gigante, que aliás tem até uma fruta caída no chão. Vou pegar para vocês verem. Voltei para a posição inicial. Essa folha, por exemplo, serve como enriquecimento ambiental. Se eu colocar essa folha aqui para o ringue neck, ele vai ficar o dia todo brincando com ela. Comendo um talinho, moldiscando aqui, ele vai destruir ela, certo? E ele vai ficar o dia todo brincando com ela. Vai comer um pouco. Esse cajá aqui caiu na grama, está bonzinho. Inclusive, não amassou nada. Depois quem vai comer ele vai ser eu. Mas você pode, por exemplo, colocar um cajá desse para uma ave, para um ringue neck. Aqui sim, ele vai comer todo o cajá e ainda depois vai ficar brincando com a semente. Ou seja, você está economizando na alimentação. Economizando na ração. Vai num pet... No pet. Vai num supermercado, no hortifruti. Vê o dia que está mais barato. Uma cenoura, uma abobrinha, o pepino. Maçã ultimamente não está tão barato. Mas no domingo você dá uma maçãzinha para ele. Enfim, você vai pegar aqueles vegetais, principalmente os vegetais ricos em fibra, para dar para a sua ave. Com isso, você vai estar fazendo um enriquecimento ambiental para ela e vai estar economizando na ração. Ou seja, para você ter uma ave dessa pet, para você ter uma ave dessa hoje como animal de estimação, fica bem mais em conta, bem mais barato do que um cachorro, por exemplo. Ok? Tem muitos cachorros. Não estou falando mal de cachorro, de forma alguma. Tem vários aqui no sítio, lá em casa. Para todo lado que você imaginar, eu tenho cachorro. Só que o comparativo fica até ruim de você fazer porque o cachorro come muito mais do que uma ave. Não tem nem comparação. Algum suplemento, alguma consulta médica que você tem que fazer, esse custo você vai ter com o cachorro ou com a ave, certo? Só que na alimentação, o espaço que você tem que ter para a ave é muito menor. O recinto dela, a ave interage também, muito bem, assim como o cachorro. Ou seja, para você ter, o custo para você ter um ringue-neck é bem mais baixo do que, por exemplo, ter um cachorro. Gato eu nunca tive, então não vou fazer comparativo. Mas tenha os dois. Mesmo assim, você vai perceber que com o ringue-neck é bem mais em conta, certo? Fiz esse vídeo mais para ilustrar para vocês o que você pode fazer e mostrar para você que você ter uma ave dessa estimação não é caro, tá? Eu dei o exemplo aqui da folha de cajá, mas você pode usar folha de boldo, você pode usar folha de hortelã-pimenta, você pode usar hortelãzinho, você pode usar folha de bananeira, folha de muita coisa, bastante coisa você pode colocar para ele. Eucalipto, tem um pé de eucalipto aqui, uma carreira de eucalipto aqui do lado, você pode usar o eucalipto que eles adoram, inclusive eles comem a folha do eucalipto, aquela folha mais fina, porque o eucalipto tem várias variedades, né? Aquele mais fino, eles gostam de roer. Enfim, um coco seco que você coloca para ele, ele come a massinha e depois fica roendo, um coco verde, ele come a massinha e fica roendo depois, são várias as formas de você fazer um enriquecimento ambiental e dar uma baixada no custo com a alimentação da ave, ok? É isso, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que já tem ou está pensando em ter um ringneck como pet, com certeza ele vai gostar demais dessas informações. Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês. Não esqueça de deixar o like, não custa nada, clica ali e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Vou comer o cajá. E aí E aí E aí Obrigado.